Aleluia, aplauda o nome do Senhor porque Ele está aqui Aplauda o nome do Senhor Nós só estamos aqui porque Ele é grande E nós quando reconhecemos a nossa pequenez Quando nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada Nós só podemos nos prostrar essa noite e dizer Grandioso és Tu Quero te convidar a louvar o Senhor, amém? Amém Senhor meu Deus Quanto eu maravilhado Contemplado A imensa criação A terra e o mar E o céu Poder Estrelado E vem Falar Da Tua Perfeição Então Minha alma Canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Amém Então Então Me ama Canta a Ti Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Be cocina Amém Amém Em Amém 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 Quantas estrelas Tão de mim distantes Vejo a brilhar Com vívido esplendor Relembra-me As glórias sentinantes Que o meu Jesus Deixou o meu amor Relembra-me Relembra-me As glórias sentinantes Minha alma canta Minha alma canta Minha alma canta de Senhor Gran Jesus Gran Jesus Gran Jesus Coraz, foraz Dupurando ao vento E ao ferrindo Plantaste cada pé Como tu és maravilhoso Recorda a cruz E o rei tão cruel do ovo E no teu fim Ela afirma, ela afirma A minha flor Aleluia! Lave! E no meu fim A tua matriz E no meu fim E na minha flor E no meu fim Grande onzesto Grande onzesto Grande onzesto Grande onzesto Grande onzesto E no meu fim E no meu fim Grande onzesto Grande onzesto Grande onzesto Amor 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 ở Ele é grande Ele é grande Ele é grande Você pode louvar só o refrão A glória do Senhor está aqui nessa casa Nessa noite tem cura aqui dentro Nessa noite tem libertação aqui dentro Vamos agradecer o nome dele Então minha mão vai cantar-te Senhor Ele é a sua voz Granjoso és tu Granjoso és tu Granjoso és tu Então minha alma canta-te Senhor Granjoso és tu Granjoso és tu Aplauda o nome do Senhor 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 Aplauda o nome do Senhor